As Águas Correm Para Os Rios 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 Eu Não Sei, Não Sei Onde Vai Parar As Águas Correm Para Os Rios Os Rios Correm Para Os Rios Os Rios Correm Para Os Rios Só O Branco Dos Meus Olhos Eu Não Sei Não Sei Onde Vai Parar Só O Branco Dos Meus Olhos Eu Não Sei Não Sei Onde Vai Parar Chora Toda Natureza No Inverno E No Verão Só O Branco Não Chora Neste Mundo O Branco As Águas Correm Para Os Rios Os Rios Correm Para Os Rios Os Rios Correm Para Os Rios O Branco O Branco Dos Rios Correm Para Os Rios O Branco Dos Meus Olhos Eu Não Sei Não Sei Onde Vai Parar Não Sei Onde Vai Parar Assim Assim Que Passaram Dez Anos Sem Eu Ver Teu Rosto Sem Olhar Teus Olhos Sem Olhar Teus Olhos Sem Beijar Teus Lábios Assim Foi Tão Grande A Pena Que Sentiu A Minha Alma Ao Recordar Que Tu Fosse O Meu Primeiro Amor Fosse O Meu Primeiro Amor Recordo Junto A Uma Fonte Nos Deencontramos Que Alegre Foi Aquela Tarde Para Nós Dois Recordo Quando A Noite Abriu Seu Manto E O Canto E O Canto Daquela Fonte Nos Envolveu O Sono Fechou Meus Olhos Me Adormecendo Senti Senti Sua Boca Linda A Murmurar Abraça-me Por Favor Minha Vida O Resto Desse Romance Só Senti Só Senti O Canto O Canto O Canto O Canto Fechou Meus Olhos Me Adormecendo Senti 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 Sua Boca Linda A Murmurar Abraça-me Por Favor Minha Vida O Resto Desse Romance O Canto 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 Quando Olho Em Minha Volta Onde Quer Que Esteja Eu Sinto A Solidão Viu Nesse Desespero Que Você Não Vem Por Que Razão Minha Vida Está Perdida Já Não Sei Pra Onde Eu Devo Caminhar O Meu Tempo Eu Tevo Busco E É Preciso Amor Me Encontrar Me Encontrar Me Encontrar Me Encontrar Me Encontrar Me Encontrar Pra dizer que eu fui um tolo Pra dizer que o sol você é o meu amor Pra dizer que o meu caminho Tem que ir aonde você for Só agora eu entendo Que não posso nunca, nunca lhe deixar Cada instante eu vou morrendo E é preciso amor Me Encontrar 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 Pra dizer que o meu caminho Tem que ir aonde você for Me Encontrar 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 Não posso ver-te triste Porque me matas Teu semblante infeliz Meu doce amor Me causa pena o pranto Que tu derrama E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entresquece Não quero que a incerteza Me faça chorar Nós dois amor juramos eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me promete Sobre o meu peito Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Do meu amor Do meu amor Do meu amor Escreverei com sangue Do meu coração Do meu coração Do meu amor 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 Escreverei com sangue Contigo a sangue Do meu amor Do meu amor E voltei E voltei E voltei outra vez E voltei outra vez Para ti Novamente pedindo perdão E cansado de errar por aí Esta é nossa noite de amor De saudade eu tive de ti Andarinho das noites eu fui E por beijo de amor E agora me abriu de amor E agora me abriu de amor Novamente pedi E agora me abriu de amor Esta noite E agora me abriu de amor 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 Há quanto tempo E agora me abriu de amor E agora me abriu de amor E agora me abriu de amor Uma ave perdida Que vive a vagar Que vive a vagar Sem amor E agora me abriu de amor Sem amor Música Vestendo amor Descendo amão A humanidade Desconhecida Para me ajudar Eu fiz tudo Em minha vida Pra você eu sou Uma ave perdida Que vive a vaca Que vive a vaca Sem amor, sem varida Pra você eu sou Uma ave perdida Que vive a vaca Que vive a vaca Sem amor, sem varida Angústia De esperar Tua voz Queria o meu coração Música Não poderei esquecer Nosso amor Contigo Contigo Que foi a ilusão Angústia Periu meu coração Véronica Me sinto Quero Quero Teus olhos olhar Quero Sua boca beijar Verônica Verônica Quero 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 Sua boca Quero Sua boca beijar Verônica Verônica Teu Quero Teu Teu Amor Música Amigo, por favor leve esta carta E entregue a cana ingrata e diga como estou Com sonhos trazo d'água, coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo, eu queria estar presente para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo, por favor leve esta carta e diga como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Eu não peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Eu não peito uma paixão Amigo, eu vou ficar lá Deixa a cartinha falar assim pra dizer aquela ingrata Prestar meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora tem no peito Uma paixão Aí moraria na velha rua da Palma Onde eu um dia deixei presa a minha alma Por que passar do mesmo ao teu lado Ser dufatista De cor morena, boca pequena De olhar o zancista Aí moraria A mulher do meu encanto Eu me mentia Mas eu adorava tanto O amor que o vento como lamento Levou consigo Mas se ainda agora a toda hora Dado comigo Aí moraria Dos roxinhos no pirais Dos vestidos flor de rosa Dos decores tradicionais Aí moraria Das poucos que sonhos da passar Das antigas mães são todas Das guitarras a solução O amor que o vento como lamento Deu com o vento como lamento Deu com o vento como lamento Ai, moraria, dos roxinóis nos virais, Dos vestidos cor-de-rosa, dos beigões tradicionais. Ai, moraria, das transmissões a passar, Das antigas voz saudosas, das guitarras a soluçar. Amém. Assim, como um dia triste não tem calor, Estou me sentindo triste sem seu amor. Se foi para muito longe, sem um adeus, Partiu destruindo todos os sonhos meus. Voa paloma e vem, devolver minha calma, Taga o seu calor, pra aquecer minha alma. Vem que as melancolias estão de volta, Pois tem o seu amor, nada mais importa. Onde quer que eu vá, Estou sempre esperando, Pra dizer que apesar da tua ausência, Sempre te amarei. Onde quer que eu vá, Estou sempre esperando, Pra dizer que apesar da tua ausência, Sempre te amarei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Lamenta perdidas Ilusões Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Renascerá Renascerá Em outros corações Oh, oh Oh, oh Para quem chorar O que passou Lamenta perdidas Ilusões Ilusões Se o ideal Se o ideal Que sempre nos acalitou Renascerá Em outros corações